Fala rapaziada, boa tarde, estamos aqui hoje recebendo nosso amigo Paulista E veio fazer uma visita aqui na loja, veio comprar uns produtos com a gente Primeira visita dele aqui, a nossa loja que a gente inaugurou tem pouco mais de 30 dias E estamos aqui hoje, está dando a força, estou esperando a galera também para fazer essa visita aí Aqui em Jardim Carapim, na Avenida Castro Aves, número 32, em frente aos planhacados Red Show Beleza? Então a galera dos passarinhos aí, ração de qualidade, almeiras, nutrópica, selecta, viagrinha coleiro Toda linha a gente já está trabalhando, voador de vestida, gaiola, esperando voltar os torneios agora Vamos preparar logo, não fica, deixa para cima da hora não, porque mês que vem já começa a temporada de triga-ferro Mais 90 dias da temporada de coleiro, beleza? Ela vai estar mostrando aqui agora para a gente nossos produtos, nossas gaiolas Mas quem quiser entrar em contato no WhatsApp, que é o 2799614455 Vou estar mandando o catálogo completo Muita coisa não está aqui na loja, está no depósito Mas a gente vai estar enviando para você aí, só chamar no zap, beleza? Olá pessoal, inclusive aí, ó, foi o que o LT falou, tá? O LT aí vem com esse diferencial, né? O pessoal gente da gente, né? Então o pessoal aí dá uma moral, tá? Uma loja que vem aí com diferencial, vem com vários tipos de coisas, né? De acessórios, né? Vem com ganholas de torneio, como ele falou, vem com ganholas, né? Em termos de voador, esse tipo de coisa, né? E comida nem se fala E pessoal, para finalizar aí, ele também tem feito aí umas rifas que estão rolando no WhatsApp, né? Semanalmente Semanalmente, tá? E isso é muito bacana, pessoal, dá essa moral para ele aí, umas rifas muito legais, muito bacanas Dá oportunidade até o quarto, quinto prêmio, né? E fora isso, pessoal, o endereço tá aí, vamos ajudar, vamos estar junto, pessoal Cada gente da gente aqui, né? Agradeço pela oportunidade aí de cada um que vem curtindo o canal, que vem dando a moral Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine, né? E a série com certeza vai estar mostrando mais um pouquinho aí, né? E quer falar? Nosso amigo vai estar levando uma galinha aqui já, programada para a temporada Vou pegar aqui para apresentar para vocês É isso aí, ó, uma galinha aí, a gente vai estar levando aí, bebeamos para o CGA, né? E vamos estar levando aí uma galinha Aí, a galinha top, tá? Uma galinha aí Ó, olha que coisa linda, pessoal Olha que coisa linda Foi o que o LT falou, não deixa para em cima da hora, né? Já faz antes A gente está funcionando aqui, normalmente, de 8 às 18, 18 e meia E de segunda a sábado, beleza? Segunda a sábado nós estamos aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau